Fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim falar com vocês sobre algo simples, mas que pode gerar dúvidas para algumas pessoas que é como montar corretamente uma fonte de alimentação dentro de um gabinete Então assim pessoal, primeiramente tem aqueles gabinetes que a fonte é colocada aqui em cima e tem esses gabinetes, geralmente gabinetes gamer, que a fonte é colocada aqui embaixo Independente se ela for aqui em cima ou aqui embaixo, geralmente as fontes tem essa ventoinha grande embaixo e a saída de ar geralmente é a parte traseira dela, onde vai o cabo de energia Então pessoal, vocês sempre devem colocar a fonte com essa saída de ar, onde vai o cabo de energia, para a parte traseira do gabinete Se fosse aqui em cima, seria dessa maneira aqui E quando tem esse fã grandão embaixo, é mais fácil ainda, esse fã sempre é para baixo Porque ele está sugando o ar para dentro da fonte e o ar vai passar por dentro da fonte e sair por essa traseira da fonte Então o fã grandão é sempre para baixo Se a fonte ficasse aqui em cima, seria nessa posição com o fã aqui, virado para baixo Como no meu gabinete a fonte é aqui embaixo, mesma coisa, o fã vai ficar para baixo Então eu vou colocar ela ali por trás E geralmente ela fica com o adesivo voltado aqui para essa face, onde a gente acessa as coisas no gabinete Então resumindo é isso pessoal, se a fonte tiver esse ventilador grandão, esse fã, esse fã é sempre para baixo Mesmo se a fonte for aqui embaixo ou aqui em cima, o fã grandão sempre para baixo Se ela não tiver esse fã, se ela tiver aquele fãzinho menor que sopra aqui na parte traseira Sempre lembrando também que esse fãzinho na parte traseira vai soprar para fora do gabinete Então você pega essa face dela onde conecta o cabo e conecta aqui voltada para a traseira do gabinete Beleza então? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se gostou deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais e dê uma olhada nos outros vídeos, valeu! Obrigado